Olá pessoal, é isso mesmo que vocês viram aí no título desse vídeo Vendemos o nosso carro E hoje nós vamos contar tudo pra vocês Como que a gente vendeu, quanto que a gente gastou no carro Como que foi aí essa troca de veículo Vocês vão ficar ligadinhos em tudo com a gente Com maior informação pra vocês aqui no Portanto Portugal Pra quem não me conhece, eu sou a Raquel Zanatta Esse é o meu marido O Lucas Lucas Alves E esse é a Lala Oi, esse é a Lala Bida Estamos aqui no Parque Esportivo de Castelo Branco Eu já gravei aqui pra vocês Eu vou deixar aqui no card pra quem tá curioso ver Esse parque é lindo A gente tá aqui num dia muito, muito agradável Um domingo, um tempo muito gostoso Fazendo aqui um piquenique E a gente resolveu vir contar um pouquinho pra vocês Como que foi essa troca de veículo Foi tudo bem repentino Mas a gente vai explicar passo a passo Na verdade nós tivemos assim Quatro motivos pra trocar de carro E a gente vai explicar cada um deles pra vocês Estar pra ficar aí um vídeo bem didático Pra vocês entenderem o que aconteceu Afinal de contas Tem só o que? Três meses que a gente comprou o carro Eu fiz um vídeo A gente mostrou o carro todo pra vocês Lá em Vila Velha do Roda Eu vou deixar aqui no card Lá vocês vão conferir o carro que é Era um Fábio Escoda Vocês vão conseguir olhar o carro Como que ele tava Ele tava muito bonitinho Muito inteiro Muito bonito Mesmo Todo mundo que olhava o carro Falava Gente, que carro lindo Parece novo E lá também tem o preço Que a gente pagou nele Foi uma condição assim Espetacular Conseguimos comprar o Escoda Com preço muito, muito bom E aí você vem nos perguntar Por que então que vocês venderam o Escoda? E nós vamos explicar aqui Três Na verdade são quatro motivos Quatro motivos que nos fizeram trocar de carro Então vamos lá Motivo número um Qual foi, meu amor? Motivo número um Ah, número um Número um O espaço interno do carro Acabou sendo pequeno pra Lara A cadeirinha dela Quando ela deitava Ficava encostando o pezinho nos bancos E ela dormia Ficava com o pezinho meio que tortinho ali Isso aí Deu uma desanimada grande na gente Ele tem um tamanho bom Uma mala boa Tudo Mas o espaço interno dele Pra Lara principalmente Não era legal É, exatamente Foi até um ponto que a gente falou lá no vídeo A gente tinha o que? Menos de uma A gente tinha uma semana Comprado o vídeo Quando eu fiz o carro Quando eu fiz o vídeo E nele eu falei Gente, o espaço dele é muito bom E realmente é Só que A gente comprou uma cadeirinha Bem robusta pra Lara Eu Espera Hum, que cheiroso A gente comprou uma cadeirinha Bem robusta E aí O que que aconteceu? A Lara batia Ela já tá bem Bem grandinha Né, Lala? Tá bem grandinha Lala já tá bem Bem grandinha E ela Quando deitava A cadeirinha inclinava Assim pra ela dormir Ela ficava batendo o joelho No nosso banco A gente até trocou de posição Pra colocar ela no meio Do carro ali Pra ver se tinha mais espaço Mas mesmo assim Não resultou Ela tava um pouco incomodada Com o espaço ali Entre o banco do O banco de trás Né E o banco da frente Não tava muito legal Ah, dava pra aguentar? Dava Mas aí vem o motivo dois Qual é o motivo dois? Qual é o motivo dois? Qual é o motivo dois? Fomos ao porto Fomos ao porto E aí? A viagem muito boa Muito bacana Só que A gente é brasileiro E eu achei ele meio É, abre aspas Murrinha na estrada Principalmente pras estradas Que tem aqui Será que o Brasil inteiro Conhece essa palavra? Meio devagarzinho É um carro 1.4 Fraquinho, um pouco fraco Pros padrões daqui Ele é lento Mas umas estradas Você pode ir a 130, 140 Com um carro 1.4 Assim Eu achei ele um pouco Um pouco lento Então Pronto Eu achei ele Fale assim Pô, a gente consegue ter um carro Que mais solto Mais forte Ou algo assim É que a autoestrada daqui Ela é muito boa, né? E os carros Passavam pela gente Claro A gente não corre Até porque tem Uma criança e tudo No carro A gente não é irresponsável Mas Você sentia que podia ir mais Porque as autoestradas São boas São bem sinalizadas E o carro não conseguia Corresponder Aquilo que a gente queria Pra cá Pra Castelo Branco Pra andar na cidade Ele era perfeito Pra dentro de cidade É perfeito Era muito bom A Ancaparra Ele é muito bonzinho O carro não bebia nada Nada Impressionante Mas como a gente pretende Viajar bastante Levar vocês Pra conhecer Portugal inteiro Com a gente Levar vocês pra Espanha Gente A gente tá tão pertinho Da Espanha Que aqui onde a gente mora Tem placa assim Em Espanha Pra lá E A gente quer conhecer E quer rodar bastante E a gente sentiu Que não ia corresponder Ao que a gente queria Podia ficar com o carro? Lógico que sim Podia Dava pra ficar Por muito tempo Aí vem o ponto 3 O que aconteceu No ponto 3? Manutenção É A gente comprou Num preço Excelente Só que a A proprietária dele A ex-proprietária dele Deixava o carro muito parado Então pronto Compramos um carro Num preço muito bom E levamos pra fazer A manutenção Porque tem que ser E Na manutenção Não achei absurdo Preço muito bom Pelo que tudo Que a gente fez E E pronto Aí o carro tava No valor Que ele tinha que ficar mesmo Exatamente Quem assist O mercado dele Quem assistiu O primeiro vídeo O vídeo do Skoda Viu lá O preço que a gente pagou Quem ainda não viu Espera esse aqui Acabar todo Vai lá e assiste O primeiro Que a gente não vai contar aqui Não vamos dar spoiler Vai lá E vê quanto que a gente pagou Porque na verdade A gente encontrou o Skoda Num anúncio Era um valor Ela deu um desconto Porque já sabia Que ia ter manutenção O carro ficava Muito tempo parado Como o Lucas falou E Ele Tava assim Precisando Óleo Correia Era Não era defeito Era manutenção Que tinha que se dar Em qualquer carro Qualquer lugar do mundo Qualquer lugar Pronto Então o que a gente fez Botamos no carro O que a gente fez De manutenção no carro Foram dois pneus Trocamos Óleos Os filtros A A A correia dentada A correia né A gente fala no Brasil Mas aqui eles falam Que a distribuição Que você troca tudo Correia, esticador Aquela coisa tudo na frente Aí o mecânico já aproveitou Limpou a água dos radiadores Do arrefecimento Limpou os filtros de ar De cabine E pronto E limpou Por último Limpou até o cárter do carro Trocou também O ali O Viu ali O do ar Também Limpou o filtro do ar condicionado Limpou os filtros do ar de cabine Conferiu o gás Tudo Trocou as velas do carro E por fim Ele limpou o cárter do carro Porque a gente achou Que como ele estava Tempo parado Era válido limpar Pronto Botamos na oficina E fizemos toda essa manutenção Inclusive Se você é aqui De Castelo Branco E nos acompanha E quiser indicação de mecânico Nós encontramos um mecânico Excelente É um senhor 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 Português A gente fala senhor Mas ele é um gajo Bem novo Um gajo É um português Muito gente boa É aqui perto do Alegro Quem conhece Vai saber Aqui perto do Alchã Olha Recomendamos Porque ele foi sensacional Com a gente Muito responsável Responsável Simpático Desde pegar Até pegar o carro com a gente Levar pra oficina dele Depois me entregar Num fim de semana Explicou tudo Inclusive Ainda me entregou lavado Porque ele ficou de entregar Numa sexta E ele falou que Pronto Oficina O cara acabou se enrolando E falou que se não tivesse problema De entregar no sábado Porque ele tava na correria Eu falei que não tinha problema nenhum Não tava precisado Da carrinha Pronto E ele me entregou de brinde Com o carro lavado Foi mesmo Foi mesmo Chegou limpinho em casa Pô Tinha cidade Não É brinde Então fica a indicação Quem quiser indicação de mecânico É só procurar Com a gente Ele fez 100% E até agora E o próximo carro A gente vai levar nele também Quando for necessária manutenção Mas enfim Nós gastamos quase que o valor do carro Quase que o que gastamos no carro Gastamos na manutenção Foram duas vezes Os pneus foram Perto de 150 euros É a troca dos pneus Aquela coisinha de alinhar Alinhar Balancear 20 mais ou menos É Por aí Troca de distribuição Filtros Filtros de cabine Essa coisa toda que eu já falei De limpeza de cárter As velas O óleo E a distribuição toda Deu quase 300 euros É Acho que foi 285 euros Foi por aí E assim A gente considerou Um valor razoável Porque a gente Deu aquela manutenção A gente gosta de andar No carro direitinho Bem Seguro Ele olhou o freio Verificou todo esse tipo de coisa Porque a gente ia pegar estrada Exatamente Aí eu pedi para ele Verificar as pastilhas Os freios Os óleos E toda essa parte E aí a gente gastou A gente deixou o carro Muito bom Ele estava silencioso Ele não bebia E tudo É Assim Claro Gastar dinheiro Nunca é bom A gente nunca gosta De gastar dinheiro Ninguém gosta Ninguém gosta Né Mas aí Beleza A gente deixou o carro Top Estava tudo dentro do orçamento Também Porque a gente viu O valor que o carro custava O valor que estava Nós precisávamos comprar E o valor que tínhamos que gastar Para deixar o carro 100% Exatamente Inclusive a gente vendeu O carro Dentro do valor ali Que ele custa no mercado No mercado mesmo É Ficou bem assim A gente Saiu no zero a zero Assim Né Usamos o carro Usamos bastante Então ficamos satisfeitos E tudo Exato E vendemos pelo valor Que realmente vale E com a manutenção Extremamente em dia Momento fofura Não precisava Não precisava trocar nada E aí vocês nos perguntam Por que então vocês venderam Assim Somaram tudo isso Né Essas coisas A oportunidade que nos apareceu E esse foi o quarto ponto E foi decisivo Certo Então Aí tudo que a gente falou Dos problemas Entre aspas Nós arranjamos esse problema Para trocar de carro É Não Por que? Porque a oportunidade apareceu Exatamente Numa situação muito boa Numas condições boas E Um carro que A gente já estava até Né Não de olho Mas querendo algo assim Estava almejando Assim É Nós conhecemos por intermédio de De conhecidos nossos Amigos nossos Amigos Conhecemos um senhor português Também Que tem um stand de veículos E fomos lá conversar com ele Conhecer Ver os carros que tinham lá Tinha uns sensacionais Né Tinha os nossos sonhos de consumo E aí conversa vai Conversa vem Ele nos mostrou esse carro E nós assim Achamos incrível Maravilhoso E ele é Um pouco mais novo Do que o nosso era Um ano mais novo Ele está com a pintura impecável Ele é forte Ele está com a manutenção Toda em dia Até porque ele dá garantia Também Compramos o carro Com garantia Com garantia Mas mesmo assim Conversamos muito Conversamos com o senhor Lucas anunciou O carro é muito bonito Com o coração na mão E tudo Mas por esses fatores A gente ponderou A gente ponderou E achou melhor realmente vender E como o carro estava muito bom Ele foi vendido muito rápido E um rapaz português que comprou Acho que ele fez um bom negócio E nós também fomos no dia seguinte Lá no seu João Foi tudo muito rápido Gente Nós fomos lá no dia seguinte No seu João E compramos O nosso carro Que nós não vamos contar agora Não vamos falar nada sobre ele agora Fica ligado aqui no nosso canal Que em breve nós vamos colocar o vídeo Mostrando o nosso carro novo Então quem quer conferir Quem quer ver as condições ali E como o carro está Se liga aí no nosso canal Se inscreve Ativa o sininho E não deixa de curtir Esse vídeo aqui Que as informações Que a gente traz para vocês É sempre de qualidade Para vocês ficarem informados Sobre tudo que acontece Aqui na nossa vida Em Portugal Ok? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E tchau, tchau Tchau, Lola Tchau A Lola vai capotar o carro dela Ah, sim Tchau, Lola Tchau 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 Tchau